Provavelmente você já deve ter ido a alguma praia, onde você deve ter visto algumas crianças brincando de castelo de areia. Mas essa brincadeira nem sempre é só para crianças. Alguns adultos fazem verdadeiras obras de artes na areia e chamam bastante a atenção de quem passa pelo lugar. Hoje nós vamos ver algumas dessas incríveis obras de artes feitas com areia. Vamos começar! Boracá é uma ilha nas Filipinas que possui um povo nativo muito cativante. Eles criaram uma escultura de areia usando somente as mãos, desejando boas-vindas aos visitantes daquele lugar maravilhoso. Alguns banhistas conseguiram recriar o castelo da Disney na areia. Eles usaram apenas uma pá pequena para ajudar no trabalho. Boracá é uma ilha nas Filipinas. Esta equipe constrói castelos de areia em eventos ou pedidos especiais. Este é o processo de um enorme castelo de areia construído na Califórnia. Eles usaram até um trator para ajudar a juntar areia. Esses aí realmente levam a construção a sério. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora este é o castelo de areia mais alto do mundo Ele foi construído por artistas alemães e possui 6 metros de altura Infelizmente, antes que o Guinness Book pudesse confirmar a estrutura, ela desmoronou Mas pelo menos ficou registro em vídeo da incrível obra de arte Quando escultores profissionais se juntam para fazer arte na areia Pode ter certeza que vão sair verdadeiras obras de arte E olha só o que eles conseguiram fazer usando algumas máquinas, areia e água E olha só o que eles conseguiram fazer arte E olha só o que eles conseguiram fazer arte Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Obrigado por assistir e até a próxima!